E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, do curso de Guitarra Online. Eu nem ia gravar esse vídeo, mas eu achei interessante, porque tem muita gente que acha que os grandes mestres da guitarra nunca erram, né? Que não, não sei o que, gente. Olha só esse show aqui do Eric Johnson. Eric Johnson, cara, o cara nunca erra uma nota. Ele é perfeccionista mesmo, assim, dá pra perceber em tudo que ele faz, né? Mas nesse show ao vivo que ele faz, é de 2006, né? Ou seja, não tem muito tempo não, 10 anos, né? Ou seja, 2006, agora, né? Enfim. E ele errou uma música que ele toca desde, sei lá, quando, né? Então, isso é pra mostrar pra vocês que errar é humano, faz parte. Então não se culpa se tu estás errando. Olha, escuta aqui, ó. Aqui não. Agora. Vou voltar de novo, ó. Escorregou, ó. E isso faz parte, gente. No ao vivo, isso é muito natural. Então, não desiste do teu som de tocar música. Eu falo isso pros meus alunos direto. Tenta, tem que fazer. Se errou, meu filho, segue o barco, ó. Ele tocou, ele foi embora. Ele nem se encontrou com o erro. Ó, já foi. Já era. Foi no finalzinho da música. E não tem problema. Isso faz parte. O erro faz parte. Então, fica a dica aí pra galera que tá começando, que já toca e tá meio que frustrado. Errar faz parte. Eu erro pra caramba, o Eric Johnson erra, Steve Vai erra, Kiko Loureiro erra, Edu Adanui erra, Roger Franco erra, Cacau Santos erra. Todo mundo erra. Ninguém foge do erro na hora de tocar. Isso faz parte. Então, segue a vida, toca o barco e se inscreve no canal e conhece o curso de guitarra online. É isso aí, gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.